É isso aí meus queridos, estamos de volta aqui com mais um capítulo de Minecraft e agora vamos para a cripta horripilante Fazer uma missão secreta para dar continuidade aí na nossa série Lembrando, se você é novo aqui no canal, não se esquece de dar aquele seu gostei, de compartilhar o vídeo aí com seus amigos E de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo em se inscrever e ativar as notificações, beleza? Bora dar continuidade, lembrando que eu fiz algumas notificações, eu joguei um pouquinho offline aqui galera E eu fiz algumas notificações no meu personagem, tá? Como vocês podem perceber, eu agora estou usando, ao invés de eu usar o martelo do Thor, tá? Opa, eu estou usando aqui a besta, que já é a besta que eu já estava antes mesmo aqui, perdão Vou trocar para a minha besta, porque essa besta não presta, né? Eu estou usando aqui a nossa Claymore, uma espada de uma mão só, ou duas mãos no caso Ela é boa para dano e eu estou usando aqui a armadura de espeliólogo, né? É uma armadura um pouquinho melhor e ela me dá o coroninha aí, tá? Como mascote Mas vamos lá dar continuidade aqui nessa série de Minecraft E ó, lembrando, estou jogando sempre na dificuldade mais alta do game, tá galera? Então o negócio aqui é doido, cara Bem complicado, mas vamos lá O único ruim dessa Claymore, galera, é o seguinte Que ela é lenta, tá? E para isso, galera, eu troquei o meu... Ai, saiu voando tudo, caraca, hein? Meus negócios saiu tudo voando, mano Devagar aí E para isso, galera, eu troquei aqui, tá? Meu quadro de defesa, cara Ó, meu quadro de defesa não, meu quadro de poderes ali no caso, né? Ó, deixa eu postar para você e já mostra Deixa eu matar essa porcaria aqui Cara, ó, eu vou falar para você As aranhas loucas As aranhas chapadas de doce Ai, 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 ai Nossa senhora, filho Vocês viram o tanto de dano que deu, né? As aranhas aqui, ó As aranhas tudo loucas, galera Tem que tomar muito cuidado com essas aranhas Porque elas estão por dentro da gravidade, galera P.S.C. Ok Ó, viu como é que é? Lenta demais a Claymore Ela é boa por um lado, galera Mas pelo outro lado ela é muito ruim Vamos voltar para mostrar para vocês aqui Ui, vou cair ali no buraco Ó, aqui, galera Eu troquei, tá? Ah, o meu item de poderes aqui Vamos dizer assim Meus poderes Ô, idiota Passo, estou usando tudo errado Eu troquei aqui, ó Para o cogumelo chapéu mortal Tá? Eu estava usando antes, galera Aqui, ó Como vocês podem ver Eu estava usando aqui, ó Ah, cadê aqui? Cadê aqui? As flechas aqui, ó Eu estava usando as flechas aqui, ó Alvejadas de flechas Mas por que eu troquei para o cogumelo? Porque a Claymore é muito lenta, tá, galera? Então, para isso Eu utilizo ali o cogumelo da rapidez Ele me deixa bem mais apto com a Claymore em alguns lugares aí Então eu estou usando ela aqui para acostumar Lembrando que eu ainda prefiro usar o martelo, cara Porque... Ah, né? Do caraca Vai fora o lixo Lixo, pano Quero ver quem consegue falar lixo Melhor, lixo não Perdão Quero ver quem consegue falar Vivo Lixo E pano Muito rápido, cara Muito rápido Bota aí no comentário aí Quero ver quem manja Desse trocadilho aí Então, a Claymore... Olha o outro aqui Do outro lado aqui Eu gosto disso aqui da Minecraft Tem esses bugs aqui, ó Olha a quantidade de Creeper, cara Olha aqui, ó Creeperlandia Sai daí, louco Aqui é Creeperlandia, cara Precisa muito cuidado Porque os Creepers ali estão... Olha esse aqui, chapadão Que louco de... Ah Arrubar, ladrão Eu não sei o de enrosca, cara Não dá pra entender, às vezes Às vezes eu não consigo entender Enrosca no nada Ai, ô, caveira seca Toma, toma É, os Creepers tiram muito, tá, galera? Ó, é 16 de dano no outro Creeper Porque se fosse comigo ali, cara Vamos lá, ô, coroninha Ó, eu vou usar agora o poder de velocidade, ó Olha a velocidade que ela ficou agora Tá vendo? Ó, ó Aí ela fica muito top, a Claymore, cara Eu tenho só... São poucos segundos, galera Que eu tenho aqui de uso aqui Nossa Ups, essa idética aqui tá foda, cara Mata aí o zumbi, ó Ah, para com isso, ó Nossa, tá ruim Mano, a Claymore O ruim da Claymore é isso, cara É uma leveza pra bater Ai, o que mais eu tenho aqui? Tá, beleza A Claymore é muito devagar pra bater, cara Vai, vai, vai logo Zé do morto Olha, olha, olha Chapéu podre na cabeça Tá, eu tenho mais Coisinhas pra cá Coisinhas pra disparar aqui Nossa Aperta aí, mano Olha, não, é aqui? Olha lá, os esqueletos estão aqui, ó Cara, dá muito dano, tá, galera? Olha o tanto que dá de dano as flechas dos esqueletos, cara Os arqueiros aqui Level 27, cara Os caras roubam demais, 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 demais Ó, vou usar o poder pra poder ficar rápido Do cogumelo Pena que o cogumelo ele acaba muito rápido, galera É muito rápido, cara Isso é uma questão de só 10 segundos Ok Ó, armadura que nova, hein Armadura de arqueiro, cara Ih, tá cheio meu Meu inventário, tá cheio Isso aqui eu posso jogar fora Aqui que não presta Que não presta aqui, galera Tem tanto lixo aqui Isso aqui não presta Isso não presta Coisa ruim Coisa ruim Esse aqui também, coisa ruim Oxi, agora dá pra pegar Ó, você coletou armadura de arqueiro, cara Será que ela é boa, essa armadura? Será que ela vai diminuir o meu dano contra os arqueiros? Porque os arqueiros, cara Deixa eu ver aqui Ó, 34 Pô, 209 de vida, cara Bastante, hein 15% de aula de velocidade 10% de flash pra costas Tires na distância Uau Gostei dessa armadura aqui, hein, cara O que que ela tem aqui? Ó, agilidade nos pés Rolar é uma bosta Eu não gosto Reciclador Não vale a pena usar essa rolagem, tá Que aumenta Ela não dá traço de nada Nem de choque Nem de porcaria nenhuma Então não presta Não gastem aí suas habilidades com ela Aqui, ó Reciclador Se atingir o projeto Causam dano Ativar a interfaz Você ganha pequenas quantidades de vida Ó, 3 3 3 itens aqui de encantamento Porcaria Não gastem Bola de neve 5 de dano 5 de dano Esse aqui é legal Esse aqui já é interessante Tá vendo? E agora aqui o frenético 10 de velocidade de ataque É, corpo a corpo a distância também Olha, os dois são bons Tanto o ataque com fogo Quanto o 10% de corpo a corpo Eu acho que esse aqui é melhor ainda Eu vou usar esse Porque pra mim vai ser mais interessante Vou usar a fúria aqui A outra habilidade ali Galera Não achei interessante Eu vou trocar de armadura Tá Cadê a armadura aqui, ó Por enquanto Eu vou de armadura de arqueiro Talvez ela me ajude bastante aí, cara Mas ela não tem aí uns poderes tão bacanas Quanto eu esperava que tivesse, né Mas não é melhor do que nada, né Pô, tô perdido aqui Onde que é esse caraca? Tá valendo, né, cara Às vezes você pega umas armaduras, cara Que é boa Mas tem armadura que, tipo Por mais que seja nova Chegou aqui Dá bastante vida pra mim Interessante Mas Ela é 10 watts Vamos lá Ó, os blocos caindo Ok Cadê todo mundo? Ó, velocidade no pé Ficou cada reunida Uau Viu ali? Que ela fica bem mais rápida, galera Ó Que caveira nojenta, cara Uau Uau, cara A negada vira pra cá Fica rápido Fica rápido Fica rápido Porque o negócio aqui tá tenso Esse é o ruim da Claymore Esse é o grande A Claymore é boa Proteção de dano Mas ela é muito lenta, cara Ela é Chega a ser assim Bizarra a quantidade Que lentidão que a Claymore é Peguei um novo arco também Ó, arco Que poder mais novo Mas não me interessa Muito não Bora dar segmento aqui Ai, caveira, pô Nossa, se eu tomar ali Uma bomba da galera Juntar todo mundo Eu morro Ó, tenho certeza Que não vai durar nada Só pena que vai voar Por quê? Não andou, caramba Ah, jogo Cara Ó, tem uns Tem uns grandes problemas aqui Que eu já vou falar pra vocês, tá Tem vários problemas no Minecraft Se você vai batendo Tem um item no chão Ele pega Ele faz a encenação toda E você toma dano Tá ligado? Ah lá, viu? Quebrei o vaso ali Ele não bate mais Ele fica segurando, cara E isso é muito ruim Eu sei que eu fosse morrer ali, cara Viu? É, ele para o movimento, galera Se vocês pegarem os itens no chão Ele para o movimento Por que ele para o movimento? Eu não sei É algum problema aí Na questão dos desenvolvedores do jogo, cara Porque ele para, velho Cara, fiquei ferrado ali Opa, tem bastante Bastante gemas aqui É, gemas, né? Nossa senhora Ele já sai voando tudo ali Então, esse é o mal da Claymore Lenta que só uma preula Ok Posta aí, claveirana Ai, sem querer, velho Uau Foi sem querer ali, cara Bora Eu sei que tem mais coisas no mapa Mas não é Esse é o meu intuito De pegar tudo no mapa, não Tá, galera? Eu pego tudo offline Depois dos baús Que eu esqueci no mapa Agora sim Usei a Claymore Com velocidade rapidíssima Que é isso Mais uma armadura coletada De caçador Mas ela é fraca Beleza Só que de repente Eu dou uma olhada No que vem para ela De encantamento Às vezes é muito melhor Do que uma armadura Mais poderosa, viu? Então tem essas Grandes diferenças aqui Com Minecraft De dangerous, viu, galera? Que às vezes Nem sempre a melhor armadura É que tem os melhores Requisitos de força, tá? É... Claro que no caso Requisitos de força não, né? Dos requisitos aí De resistência Para vocês É... Tem várias aí Jogadinhas legais Eu estou com uma armadura Até que boa Gostei dessa armadura De caçador De arqueiro no caso, né? Olha a negada aqui, ó Olha a negada Todo mundo reunido Ok, velocidade E poder Pega as armas aí, filhão Oxi, dá onde vai Esse baú aqui? Essa aqui é outra Armadura de caçador Ah, cara, licença, cara O creeper rouba demais, cara Ah, para, jogo Os creepers roubam demais, cara De verdade Você ataca os creepers E os creepers não morrem, cara O problema desse jogo aqui, cara Tem que tomar muito cuidado Com os arqueiros, cara Os arqueiros aqui Roubam demais, galera Olha lá Mais uma vez Peguei mais uma Peguei o que? Uma picareta ali Mais uma vez, cara Eu ataquei ele Mas tomei dano Por quê? Nossa Se eu tomo do creeper Eu morro Se ele me dar aquela explosão ali Eu morro I was Poxa vida, hein Os creepers estão tomando bomba, né, mano Hora de usar aqui a velocidade Pegar o poder Para bater mais rápido Aí você pega o poder, galera Já tem que ir para cima da galera geral Já em geral Para você matar todo mundo geral Porque se você ficar esperando, cara Vai só dar aquela azedada mesmo Olha o creeper Creeper você tem que bater e correr, cara Depende porque às vezes você não consegue matar com golpes ou não A pessoa se dois explode ali Muito lascado Ok Pessoal, não esquece do like Não se esquece de se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito Ativa o sininho E tamo junto Beleza Coletei tudo aqui O que mais está faltando aqui Tem coisas no mapa Eu já achei a porta de saída Não sei se é o final ali Mas eu ainda acho que não Né Mas vamos dar Uma olhada Para ver o que tem para lá Aqui nesse mapa aqui, ó Esses idiotas estão roscando no lugar Não tem nada a ver As caveiras encantadas É fogo, cara Os arqueiros, no caso Encantados, né Eles dão uns danos, cara Que realmente é É alto pra caramba, cara Olha aí, cara Olha aí Olha a quantidade de clipper ali Mano Como é que eu vou ali? Como é que eu vou pra lá? Ah, já sei Galera, não esquece aí De dar aquele gostei De compartilhar esse vídeo Com seus amigos De se inscrever no canal Caso vocês ainda Não sejam inscritos Uau Achei lá Achei uma tumba lá Tumba lá Tumba aqui, ó Pô, mas picareta É sacanagem, né, mano? Picareta, mano Uma piraqueta Me deu uma piraqueta, galera Piraqueta aí Não tá com nada, não, velho Olha quantas piraquetas Eu tenho, velho Claro que depois Eu vou dar uma olhada Pra ver quantas piraquetas Eu tenho aqui Pra ver qual que é melhor, cara Porque Essas piraquetas aí Não tão com nada, não, cara Tem os encantamentos, tal Beleza Ó Peguei uma piraqueta ali, ó Picareta Mas não é Dá melhor Que eu quero assim, né, cara Eu quero uma coisa que seja Top Bom Vamos usar a passada aqui, ó Vamos usar a velocidade Vamos usar uma peixe Vamos vir pra cá Onde a gente não passou ainda Tira a esquerda aqui, ó Tira a esquerda aqui, ó Ó, tem negro pra caramba aqui, hein Vem, vem, aranha Vem, vem Vem comer Vem comer Vem comer Morri, morri Por que eu não morri Tem que fosse morrer ali, cara Olha os arqueiros Arqueiros roubam demais Juntou toda a família reunida, cara A cagada reunida, cara Nossa senhora, velho Poxa, eu vou ficar aqui atrás Vou ficar aqui roubando, cara Tomei Como é que eu tomei flechada ali, cara Enche, enche, enche o ósse Cara, eu tomei uma flechada no lugar Ainda é impossível tomar uma flechada, cara Como é que o cara me deu uma flechada pela parede, mano Eita, meu Deus, né? É, também da mesma maneira aí que eu também tô atacando os caras aí Por trás da parede Ah, essa é eu, nojento Ah, você encheu a vida ainda, ô Roberto Carlos Olha o tanto de dano, cara Esse é o mal, olha lá Esse é o mal do Minecraft Juntou item ali, ele pega, mas ele não bate, cara Morre, satanás Oxente Que porcaria de vida é essa? Maluco, quem tá me batendo, velho? Aqui, o ataque das aranhas Frenética Interrompe alguma coisa Ai Se eu tome, eu morro Só uma piraqueta Ah, caveira Ah, o ósseo Pelo amor de Deus, ô Bate, ô Mongoloide Doente Mental Criança doente Não bate, galera Às vezes não bate Não entendo Aí, ó Aí, joguei o negócio tudo errado Pra ajudar Até que não foi tão mal assim Ok, vamos lá Aqui, os creepers ladrões Porcaria nenhuma Porcaria nenhuma Uma marinha explosão Vive na emoção O creeper é emocionado O creeper é emocionado Ele me vê e sai E se bota E se caga inteira Ele explode Mas eu tomo três Creeper ali Eu morro, galera Eu morro É geral Já era É adios Entendeu? Vou dançar O que mais me dá dano Nesse jogo aqui São os arqueiros Opa Ó, quando tem uma espada mais alta, hein De repente, já seja melhor Vou pegar a gema e você cai fora Bom Praticamente, já rodei o mapa inteiro Vamos seguir aqui Onde eu tenho que ir agora O mapa praticamente foi 100% concluído Porque Já matei todo mundo Vamos lá, pessoal Não se esqueça de comentar no vídeo Deixar aquele comentário maroto De compartilhar esse vídeo Nas redes sociais Com seus amigos Compartilha aí no Facebook Pra quem gosta do Minecraft Dungeon Pra quem curte o Minecraft aí Porque Muita gente tá reclamando Achando que o Minecraft Dungeon é ruim Que isso ou não aquilo E eu vou dizer pra vocês Que é um joguinho legal Interessante No estilo Diablo, tá? Se você gosta de Diablo Automaticamente você vai gostar de Minecraft Eu não sou no bater É, o que eu tô fazendo aqui, ó Mongoloide Pra cá Próxima direita É bom utilizar o mapa às vezes Porque eu me guio por ele, né? Eu posso me guiar por a bolinha ali A gente tá marcando Mas o mapa pra mim é muito mais interessante Bora lá Ok Saiu das pitas Tá bom Aqui não é o caminho Deve ser pra cá Vaca com rastro Toma, meu querido Me prende aí na sua teia aí De emoção Emocionada As vacas estão encantadas Elas estão queimando todo o passo Cara, rouba demais, cara Os creepers roubam demais, né? As vacas estão encantadas, galera Ah, não dá pra fazer o que eu quero fazer Não dá, não dá, não dá Não dá pra segurar Porque o creeper Ele é um vilão muito Muito forte, cara Então, muito Muito O dano deles, pessoal Aqui é muito alto Aqui no level 27 Não o meu level, no caso, 27 O jogo no level 27 mesmo A tela O poder de força É a level 27, cara E o segredo Eu não sei pra vocês A primeira coisa Que vocês vão fazer aqui, galera É acabar com os magos, tá? Com os bruxos baratuxos Se vocês não acabarem Com o bruxo baratuxo Eles vão ter problema Aqui no jogo, cara Aqui é tudo lá embaixo Ainda bem que não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Mas eu tenho aqui Uau Aí conseguimos terminar aqui A nossa missão secreta, galera Lembrando que essa missão aqui Tá? É secreta Então Não se esqueçam aí De deixar o seu like Ó Vamos lá 52% de bolsas abertas Criatura 64 Beleza Eu não peguei tudo Faltou alguma coisa Mas depois a gente pega Em modo offline aí Botas a rapidez Nível 35 Muito bom, cara Então agora eu tenho Botas a rapidez E armadura nova Peguei bastante coisas novas aqui Mas Vou parar essa gameplay Pra não ficar tão grande Aqui pra vocês, tá? Lembrando Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho E sejam todos bem-vindos Para os próximos vídeos Aqui no canal Beleza? Vejo todos vocês Nos próximos vídeos E nas próximas lives aqui Hasta la vista, gamers Fui!